Olá gente, nós estamos aqui, mais um investimento novo que a gente fez, e a nossa proposta é justamente isso, a TV Agendão hoje aqui está de parabéns, juntinho com meu patrão Marcos Turismo, um novo investimento da empresa de locação de mesa e cadeira, e agora a gente vai atingir a gente, vamos fazer toda São Paulo, com a nossa equipe, atendendo os condomínios, as associações sindicato, e você aí que queira colocar sua mesa e cadeira, é facinho hein, 952245252, vai repetir bem devagarzinho, 952245252, você vai parar com 9 dias, e tem mais, a gente prepara agora a sua festa, para quê? A festa junina hein, um especial agora para as empresas né, aqui da região oeste, Paruri, Osasco, enfim, então nós estamos atendendo agora de Osasco até ali São Lourenço da Serra, olha que legal hein, com nossos transportes, nossas viaturas para atender, material de primeira linha, tem tudo para a sua festa, e é isso muito importante, então você que queira anunciar aqui juntamente com a TV Agendão, você liga 981780, 1780832, TV Agendão, e agora nós vamos falar, um novo programa que a gente vai falar daqui a pouco, e eu volto já já, tchau, tchau.